Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então após vocês assistirem o vídeo de avaliação que fiz com essa motocicleta hoje eu volto aqui para falar para vocês quais são os pontos positivos e negativos com base na minha experiência com essa motocicleta, tá bom? Então se liga aí que logo após a meta vocês saberão todos os detalhes sobre os seus pontos positivos e negativos sobre a Fazer 250 Bem pessoal, então vamos falar primeiramente sobre coisa boa né galera, realmente os pontos positivos sobre essa motocicleta é importante falar sobre isso galera, porque muitas das vezes você que quer comprar essa motocicleta, você sempre pesquisa aí quais são os pontos positivos e negativos com base de fato na experiência de quem utiliza essa moto no dia a dia, ou então de quem realmente tem uma certa experiência com esse tipo de motocicleta, tá bom? Então eu particularmente tenho a CV Twist, então eu posso falar com bastante clareza que sobre essa categoria de 250 eu entendo muito, muito bem Então começando a falar primeiramente sobre os pontos positivos sobre essa motocicleta, eu não poderia deixar de mencionar para vocês exatamente a parte do motor Nós temos aí exatamente um motor de 249 cilindradas, que possui aí um torque de 2,1 kg com ambos os combustíveis e que também gera uma potência máxima aí de 21,5 cv Então para esse segmento pessoal de 250 cilindradas, ela está um pouco abaixo de fato da CV Twist, mas é uma moto que entrega aí realmente uma potência consideravelmente muito boa para a cidade, aquele trânsito onde para, realmente é uma moto muito boa e que tem aí uma performance espetacular para o seu dia a dia Continuando a falar sobre os nossos pontos positivos pessoal, nós temos aí exatamente o baixíssimo consumo de combustível com essa motocicleta Então quando a gente de fato pretende mudar de categoria para uma moto de 250 cilindradas, a gente pensa Poxa, eu vou ter aí realmente uma despesa muito grande com relação ao combustível, mas não galera Essa moto ela faz uma média de 28, 30, 29, depende muito da questão do piloto e do trânsito e também da cidade que de fato você mora Mas eu posso falar para vocês que a média dessa motocicleta realmente é consideravelmente muito boa para o segmento Tendo em vista que nós temos outras motos da categoria que realmente possuem aí um consumo mais excessivo Mas essa daqui eu diria para vocês que está dentro da média do segmento Continuando a falar, nós temos aí exatamente o farol da Phaser 250 galera Então nós temos aqui farol de LED, a lanterna traseira em LED, porém nós temos aqui os piscas halógenos Isso aí é algo que você, se você quiser, você pode trocar ou não Mas eu particularmente prefiro assim, tá pessoal, prefiro assim, esse conjunto aqui em LED e piscas halógenos Até porque se você de fato for comprar a lâmpada em LED do pisca, realmente vai ser bem mais barato E também a questão da fiscalização não vai passar tanto com relação a questão do pisca, né pessoal Diferente do farol, que é bem mais complicado, inclusive já tomei até multa por conta do farol de LED Continuando a falar, nós temos aí exatamente o design dessa motocicleta Um design bem arrojado pessoal, olha só, que lindo hein pessoal Então realmente é um design bem arrojado, diferente de todas as motos da categoria Nós temos banco bipartido, nós temos aí um tanque realmente bem bacana Que tem aí esses detalhezinhos aqui, tá bom? Que ficou realmente bem bonito a meu ver Tem esse detalhezinho aqui preto também, escurecido ao centro Um detalhe é que essa peça aqui também é de plástico, tá bom pessoal? Essa aqui é plástico, isso aqui, por incrível que pareça, também é de plástico Então todas essas carenagens laterais aqui do tanque é de plástico, inclusive essa aqui do meio Ou seja, o tanque ele fica por baixo aqui de todas essas três peças, ok? Mas é uma moto que entrega aí realmente um design muito bonito Para a categoria, nós temos as pedaleiras mais recolhidas, pedaleiras de alumínio A moto já possui de fato ABS de série nas duas rodas, tá bom? Diferente de outras que nós temos aí no mercado Nós temos aqui também um painel totalmente digital Onde você vai ver aí questão de velocímetro, RPM, nível de combustível e outras informações Outro detalhe também é que ela já possui aí pessoal, quatro anos de garantia Pois é, então com essa moto, o modelo dela de fato é 2021 Então o proprietário terá aí até 2025 com a garantia coberta pelo fabricante Que no caso é a Yamaha E por fim pessoal, nós temos aí o seu último ponto positivo Que é exatamente revisões fixas, né pessoal? Então você vai comprar sua motocicleta, você já vai ficar ciente dos valores E também dos períodos que de fato você vai precisar fazer as revisões com a sua Phaser 250 Porém meus amigos, nem tudo são flores Agora eu vou falar para vocês quais são os cinco pontos negativos sobre esta motocicleta Começando a falar pessoal, nós temos aí exatamente a ausência da sexta marcha Pois é, infelizmente é uma moto que conta ainda com cinco marchas Então faz muita falta, mano, isso aqui principalmente em viagens, né No seu trânsito assim, realmente um trânsito mais intenso, em grandes centros Que realmente você pega vias bem mais compridas, bem mais extensas Então realmente a sexta marcha faz toda a diferença Sem falar que a questão do consumo também, ele muda consideravelmente Pelo fato de não ter essa sexta marcha nesta moto, tá bom? Continuando a falar, nós temos aí o banco do Garupa Que não é lá dos melhores pessoal Então, embora tenha um estético, um design realmente bem bonito O Garupa, mano, vai sofrer um pouquinho em longas viagens Exatamente por conta da quantidade de espumas Que não é muito se considerado aqui a do piloto, ok? Já o terceiro ponto negativo sobre ela, pessoal Exatamente a pouca quantidade de concessionárias da Yamaha que nós temos no Brasil, né? Tendo em vista que a possibilidade de você fazer as revisões Dentro do prazo, né, de quatro anos Que é coberto pelo próprio fabricante É necessário que de fato você faça as revisões diretamente na concessionária Então se você mora em uma cidade que infelizmente não possua a concessionária da Yamaha Você vai ter aí que essa despesa é considerável Para poder se deslocar até essa cidade e fazer as revisões periódicas E também, sem falar que as peças em si Realmente são bem mais caras do que qualquer outra da categoria, né? Exatamente por conta dessa deficiência da questão das concessionárias Em território nacional Continuando, pessoal, nós temos aí Uma rápida desvalorização desta motocicleta Não sei por qual motivo, mas infelizmente Isso ocorre, não sei porquê Mas essa moto, de fato, ela possui uma desvalorização considerável sim Comparada às demais motocicletas da categoria E por fim, pessoal, nós temos aqui um painel que é relativamente pequeno, tá? Vou virar aqui para vocês verem O painel é pequeno, então sendo assim Você não terá tantas informações à mostra Infelizmente nesse painel Então, para você, por exemplo, acessar a questão da hora Você tem que apertar esse botão aqui Para poder ter acesso à hora E as outras informações que, de fato, são importantes Então, na minha opinião, se ele fosse um pouco maior Aqui, daria para colocar mais informações neste painel Porém, pessoal Como vocês puderam ver De fato, essa motocicleta Ela possui mais pontos positivos E, sem dúvida, é uma moto que vale muito, muito a pena Se comparado, obviamente, com os seus pontos negativos, né? Esses pontos negativos e positivos Eu interrogo com base na minha experiência Então, possa ser que você discorde de algum deles, tá bom? Peço a você que deixe aí abaixo nos comentários A sua opinião sobre a FESA 250 Caso você tenha ficado com alguma dúvida Tenha mais alguma curiosidade Peço a você que deixe abaixo nos comentários Que eu vou te ajudar da melhor forma possível Então, eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos